Você já pensou em usar um aplicativo que com apenas 7 perguntas revela com quem você pode ter um bom relacionamento? Essa é a proposta da ferramenta Melhores Seus Relacionamentos, que surgiu como complemento do livro com o mesmo nome, lançado ontem na Bienal do Livro de Alagoas, pelo autor francês Jean Charles, que está aqui em casa para conversar com a gente. Muito bom dia Jean Charles, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer também. Deixa eu apresentar o livro para o pessoal que está em casa, esse é o livro Melhores Seus Relacionamentos, um guia prático do reconhecimento e comportamento humano. O que esse livro traz Jean Charles? Na verdade é uma comparação com a física, eu tentei dar uma ligação entre os dois e justamente isso demonstrou que poderia permitir encontrar facilmente o comportamento das pessoas, compreender como elas funcionam. E aí, isso você já vem estudando, claro, há muito tempo para colocar tudo isso num livro. É, uns 18 anos que eu estou fixado realmente assim, foi 5 anos inicial que eu não parava de me perguntar por quê, porque tudo que eu reparava de ações, reações de pessoas, eu tentava encontrar uma origem. E no caso depois, assim, uns dois anos atrás eu tive esse insight no caso que poderia se juntar com a física. E tudo se encaixou e chegou a esse resultado. E aí tem inclusive o aplicativo que complementa o livro. É, ele dá o resultado de quem é a pessoa, como que ela se comporta, o que ela gosta, não gosta, o que pode se fazer. Agora eu vou te fazer a pergunta que a gente fez em off, né, que a gente estava conversando aqui em off. Não é só com relação a relacionamentos amorosos, isso é relacionamentos em geral. Em geral, é autoconhecimento e também amoroso também isso facilita, porque na realidade se você vai conviver com alguém, você precisa saber quem é essa pessoa, como que ela funciona. Isso vai permitir que você não vai se irritar tanto que quando você não faz ideia de quem realmente é essa pessoa. Então quer dizer que esse guia, ele é mais ou menos assim uma bula, né, um manual de instruções, aquele que a gente sempre diz, nossa, as pessoas não vêm com manual de instruções, então se ela ler o guia, vai ficar mais fácil. Bom, não sei se realmente é um manual de instruções, mas como eu ouvi que ela é mecânica, eu sei que muitas pessoas não devem concordar, mas que ela é mecânica, que ela é só encontrar um parâmetro de uma pessoa e você poderia ter tudo o resto das informações, então isso facilita muito a sua compreensão, a compreensão do filho também, do chefe, do cliente. Isso permite que em tempo real você vai se ajustar em função do que está acontecendo ao seu redor, enquanto você está sabendo realmente utilizar a metodologia. E o que muda depois que você termina de ler o guia? O que muda no teu comportamento? Às vezes você já está com um relacionamento 10, 15 anos, aí lê o guia e chega numa conclusão de que você não deveria ter começado aquela história. Você faz o quê? Não, mas justamente, você começa a, o interessante seria ver qual é o perfil dos dois e começar a reparar, ah, a gente está se brigando por uma razão tão tolha que é só um fazer um esforcinho que desaparece o problema. Então pode amenizar um bocado de artritos que o casal já teve, mas quando já teve muito, é complicado. Agora, para um que está iniciando é interessante, porque assim já vai saber quem é a pessoa, que ele vai poder esperar da pessoa. O bom é cada, os dois lerem também, né? Não, tem que ser os dois, é melhor. Inclusive, você que está em casa, você quer o livro, tenho certeza que você ficou morrendo de vontade de ler esse livro, usar o aplicativo também. Está aqui, Melhores Seus Relacionamentos. A gente aqui no Bem, você vai fazer o sorteio de um exemplar desse, então você tem que continuar lá seguindo a gente no nosso Instagram, porque você vai saber todas as regras para concorrer ao livro Melhores Seus Relacionamentos, do Jean Charles. Jean Charles, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Foi um prazer imenso recebê-lo. Eu que agradeço a isso, muito obrigado, realmente. E espero que as pessoas vão gostar e com certeza melhorar a qualidade da vida delas.